A sempre discreta Sneeze Magazine tem aproveitado bem as oportunidades que tem aparecido para eles e vem ampliando a sua lista de colaborações. Chegou a vez da Adidas estar junto com eles, e o resultado dessa junção é o assunto de hoje aqui nesse vídeo. Salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que tudo ótimo, né? Porque a gente acabou de voltar do carnaval, então os ânimos estão como? Recuperados? Ou todo mundo abatido? Não sei. Mas você está aqui no canal do Sneakers BR, onde geralmente a gente está falando sobre tênis, né não? É, não é não? E se você não nos conhece, bom, vou me apresentar, meu nome é Felipe. Eu sou o Douglas, e a gente vai falar hoje do que, Felipe? Do tênis que é da Adidas, mas é com uma colaboração com uma revista mídia chamada Sneeze. Sim. Desde 2008, a Sneeze Mag usa o skate como ponto central de quase todo o conteúdo que é encontrado dentro das suas enormes páginas. Arte, moda, música e várias outras coisas também estão ali. E não é à toa que o modelo escolhido para concretizar a primeira colab dela com a Adidas é o Super Skate. Duas caixas, duas coloris, então é isso, né Douglas? Vamos abrir? Vamos mostrar o que tem aqui dentro. E é isso, dois Super Skates. E é isso. Nos últimos três anos, Douglas, a Sneeze pegou o embalo no mundo das collabs e já lançou tênis com a Reebok em duas ocasiões, com a Vans em uma, e agora ela preparou com a Adidas o que pode ser o início das celebrações dos seus 15 anos. Lançada no que ela chama de Poster Size, a gente falou que as páginas eram grandes ali, agora explicando, a Sneeze é uma revista bem grande, é quase tipo, é como chamam de Poster Size mesmo. Tem alguma revista desse tamanho, Gui? Eu acho que não. Eu acho que do tamanho de uma Sneeze não, mas é isso aí, é praticamente uma revista em tamanho e formato de Poster. E a Sneeze traz tudo dessa cultura de rua aí, sempre com o skate como ponto central, mas sempre expandindo para os outros universos aí de música, de arte, de tudo isso que está sempre próximo do skate, né? No tênis, essa expressão costuma ser minimalista, sem misturar muita cor ou materiais e a icônica assinatura da Sneeze está sempre aplicada bem discretamente ali em algum canto. Eles não são muito afim de alastrar a marca deles, não, é sempre bem discreto, para quem conhece mesmo. E na dupla do Super Skate foi praticamente a mesma coisa, cabedal em camurça e o Sneeze ele entra aqui nessa lateralzinha aqui, ó. Douradinho? Opa, nesse daqui que eu ia mostrar justamente não tem, mas está aqui, ó, Sneeze. Ele aparece bem discretinho e também aqui na língua. Em só um dos pés, certo? Em só um dos pés, é isso, no outro está o Super Skate. É bom falar que assim, a gente está falando bastante de skate, da Sneeze, o tênis chama Super Skate, mas curiosamente o Super Skate não é exatamente um Adidas Skateboarding. Ele não tem as funcionalidades que a gente costuma encontrar nos Adidas ADV, Fórum ADV, Campos ADV, que é elástico na língua, palmilha com mais capacidade de amortecimento. Esse tênis chama Super Skate, a Sneeze é uma mídia focada basicamente em skate, mas ele não é propriamente um tênis para ser colocado na lixa, mas nada te impede de fazer isso, certo? É isso. Apesar do visual já não ser uma grande novidade também, a escolha do modelo é um tanto inusitada, uma vez que o Super Skate tem sido pouquíssimo explorado nos últimos anos, né? Tipo, é um tênis bem difícil da gente ver. Sim. Diferente do que acontece na época em que a Sneeze dava os seus primeiros passos e o Super Skate protagonizava vários projetos especiais da Adidas. Acho que no nosso site você consegue ver algum deles, inclusive. Acessa lá o www.sneakersbr.co Talvez essa escolha tenha até a ver com essa coisa dos 15 anos da Sneeze, né? Sim. Foram atrás de um tênis que estava ali bombando quando eles estavam começando o projeto da revista. Bom, Douglas, as informações são essas. Vamos dar um giro mais detalhado aqui pelo tênis? Vamos mostrar mais alguns pequenos detalhes aí. Vou tirar a caixa daqui. Vai com essa cor aí que é a preferida aqui na votação geral da redação. Bom, como eu já disse, as línguas elas são invertidas, né? Aqui a gente tem o logo da Sneeze e aqui o logo da Adidas. E elas se invertem aqui na parte de trás também. Onde tem o logo da Sneeze, tem o logo da Adidas. Onde tem o logo da Adidas, tem o logo da Sneeze e vice-versa. Os pés, nesse pé aqui, super skate. Nesse daqui, Sneeze. O calcanhar, ele vem com um vinilzinho. Uma parada que eu gosto muito é a língua na parte de trás, ela tem aquele tecidinho, essa espuminha aparente. Eu acho um detalhe bem legal, ele vai dar essa carinha de vintage aos tênis, né? Exato. E ele é laçado com fast lace. Fast lace. Ele também tem um cadarço extra, na mesma cor, nesse caso aqui, das partes internas do tênis, que elas são um mesh bem maciozinho. Nesse daí é meio convertido, né? É, esse aqui tá passado o cadarço que combina com o forro, mas vem um preto também pra combinar com o cabidão. E é um tênis cano alto, realmente cano alto, né? Sim, ele é bem alto. Bem altão aqui. Bem altão. Vai ficar da hora, com um shortão e meio alto. Isso. Até a canela. Isso, até a canela. Até o joelho, quase. Isso. É, bicho. Sola. O que tem de sola? Sola padrão dos adidas, né? Sola muito parecida com a do Superstar, só que ela não tem o bico aqui, né? Tipo, não tem a continuidade do bico. Inclusive, é a sola do Superstar, sim, sabe por quê? Se liga, ela tem até o degrau pra você encaixar o bico e depois ele vem com a costura aqui. Bem da hora. É, o desenho da sola embaixo é igual também ao do Superstar. E ele é todo construído numa camurça. Nesse caso aqui, é uma camurça bem gostosinha de pegar. Eu não vi a preta. A preta, ela é mais cabeluda, não é, parece? Pouco mais, pouco mais feucuda. As listras, elas são em um couro verde-oliva e acho que é isso, galera. Brilhuzinho na copanhara aqui. Tênis bem bonito. Eu gostei dessa cor aqui. Dessa aqui, não. Eu gostei das duas. Deixa eu ver se tem alguma coisa que se destaca nesse. Realmente, nada se destaca. Nada. Nada se destaca. A caixa é a caixa de adidas Originals. E não temos informações de valores ou datas até então. Mas, fique ligado porque a gente coloca elas aqui. Na descrição. Em algum lugar. Vocês vão ficar sabendo quando isso daqui vai ser lançado e qual é o valor. O fato é que é certeza que chega no Brasil, certo? Se tá na nossa mão, se você tá vendo esse vídeo é porque vai chegar. É que às vezes a gente pega uns tênis e tem uns tênis aqui que não chegam, cara. É verdade. Não, se a gente tá falando que vai chegar é porque vai chegar. Ah, quando a gente fala que vai chegar é porque vai chegar. Então pronto. A gente traz umas exclusividades aqui que ou que chegam pra gente um ano antes de chegar ao mercado. Mas o fato é que tem coisas que passam por esse canal que são bem exclusivas. Mas não é esse caso aqui. E a gente nunca viu ser lançado. Exatamente. Mas esse caso aqui é um tênis que vai chegar no site da Adidas com ponto com ponto BR. Pode esperar. Galera, muito obrigado até aqui. Você tem algum recado, Douglas? Cara, seguir o Snickers BR aí em todas as redes sociais. Acompanhar lá o SnickersBR.co. Que é o ponto de partida de tudo que a gente noticia e de tudo que tá acontecendo aí no universo dos tênis. Tanto do produto quanto do mercado. E é isso. Segue, prestigie nosso trabalho, faça críticas construtivas e é isso. Deixa eu ver se tem algum recado. É, faço bem sem olhar na quem. Pronto. Valeu, até a próxima. Obrigado.